Venha conhecer o programa Little Pro da TechSept Academy. A bola vermelha é indicada para as crianças a partir de 6 anos de idade. Uma bola maior, com mais espuma. Temos a bola laranja, que já são para as crianças com um nível técnico um pouquinho melhor. E temos a bola verde, que é a bola ali já mais próxima da amarela. Uma bola que fica um pouquinho mais e acaba ajudando na técnica. Inscrições abertas para 2022. Não perca! Tchau!